Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a Serra Tico-Tico modelo JV101DSMJ da Makita. Esta Serra Tico-Tico foi projetada com a tecnologia CXT. A tecnologia CXT garante mais força e desempenho em modelos mais potentes, compactos e ergonômicos. As baterias desta nova geração 12V Lithium Max possuem indicador de nível de carga. Com isso você consegue ver o quanto de carga a bateria possui sem a necessidade de conectá-la à ferramenta. Ela tem velocidade variável, freio instantâneo, corte orbital, encaixe T. É adaptável ao coletor aspirador de pó, tem capacidade de corte para madeira de 65mm e aço de 2mm. Velocidade de trabalho de 2400 golpes por minuto. Pesa 1,7 kg e utiliza a bateria de 12V.